eu estou filmando essa super vaca infiel nesse 10 de julho de 2019 veja era uma vaca que parece ser uma vaca querendo ser uma vaca leiteira super gorda infiel vou dar um quadro para a rua as casas otávio e eu sigo andando está me ouvindo preste bem atenção agora vou filmar está mostrando a casa do seu zé paulo o primeiro anda lá de cima está dois cachorros conversando eu acredito que seja laixa e um cachorro preto engraçado epa ai não são dois cachorros pretos acho que a laixa está dentro de casa eles acabaram de ir embora você sabe o horário agora otávio uma da tarde em ponto então eu tenho que dizer assim horário de brasília 13 horas horário de toque uma da manhã tá vindo então baixe o aplicativo câmara terra você vê as principais cidades do planeta em tempo absolutamente real às vezes eu estou indo para praga engraçado que mostra a data e o dia a hora os minutos e o segundo nesse momento em tóquio é uma e um da manhã pouquíssimas pessoas no centro de toque e aí eu cheguei na frente de casa e essas câmaras tem que ter o sistema operacional câmara web se não tiver aí fica difícil e tem câmaras que ela fica se movendo sozinha e só nos estados unidos tem câmara dos 51 estados é inacreditável aí você vai na play store ou na apple store e baixa câmara terra é o primeiro de cima não tem erro vou chegando em casa nesse momento acabei de chegar em casa vou terminar a filmagem para falar contigo e sky via satélite